FUNK NA VEIA Eu gosto que é malandragem Malandragem é você beber E com o parede do casaném Melhores bebidas eu sei que ela tem Ligo minha nave, ligo o DVD Vou sair pra noite que a gente vai ferver É clima de festa pra se envolver Chama as menina que hoje vai ter Várias bebidas pra gente beber Vem, vem, vem Vem, vem, vem sem você Pra ficar direto ou naquele pique No pescoço o cordão de elite Do jeito que ela não resiste Elas não resistem Eu tô cortando o cristianzinho Relógio de olho de esquerda quer ter As menina já olha e quer se mover Quando eu chego e paro no rolê Tá, 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 tá suave Quando eu chego eu sovo de nave Hoje eu vou só chego de nave E ela pensa que é sacanagem E eu boto que é malandragem Malandragem é você beber E com o parede do casaném Melhores bebidas eu sei que ela tem Onde eu vou só chego de nave E ela pensa que é sacanagem E eu boto que é malandragem Malandragem é você beber E com o parede do casaném Melhores bebidas eu sei que ela tem Vamos que vamos, ó Eu me sentivo um novo som Vou de nave Ligo minha nave, ligo o DVD Vou sair pra noite que hoje vai ferver A clima de festa pra se envolver Chama as menina que hoje vai ter Para as bebidas pra gente beber Vem, vem, vem Vem sem mover Na picadilha tô naquele pique No pescoço cordão de elite Do jeito que elas não resistem Elas não resistem Eu tô portando cristão G Relógio de ouro de espelho TV As menina já olha e quer se envolver Quando eu chego paro no rolê Tá, 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 tá suave Onde eu chego eu só vou de nave Onde eu vou só chego de nave E ela pensa que é sacanagem E eu boto que é malandragem Malandragem é você beber E pro barilho de tucas neném Melhores bebidas eu sei que ela tem Onde eu vou só chego de nave E ela pensa que é sacanagem E eu boto que é malandragem Para trás eu vou ser bebê E pro barilho de tucas neném Melhores bebidas eu sei que ela tem Vamos que vamos, ó Esse é o novo som Vou assim, vou de nave Vou de nave